Música Mga makulista Andito pa kami ngayon sa Level 17 Sa room namin pero bababa kami Sa level 12 Pupunta kami sa swimming pool Ito yung hotel na binok namin Ay talagang hinanap namin Na mayroong indoor na swimming pool Dahil winter na yun Para mag enjoy itong mga bata Excited ka na mag-swimming Say hi I'm going up I think I'm going to swim Oh yeah Oh my god it's so heavy Say hello Say hello Enjoy have fun Say thank you See ya Oops Go 12 Level 12 Ayan may pool at a gym So after pala mag-swimming Pwede rin mag-gym Oh my god Ang bigat ni si Isaiah Ha Nangawit ako saan Mga makulista Ayan Asap na tayo Dadan na pagkakadesign ito Pull it pull Sia you're pushing the wrong one Pull your phone I don't know how it is from Ayan go Pull it Ah may naliligo na Baba tayo Baba Baba Ay Ayan Naliligo Mga makulista Ligo tayo Kailangan ko ng saksakan Saan na may saksakan dito Walang saksakan Dito tayo na Kailagay mo yung ano mo sa ano Table dito Ayan Ayan yung forko Ayan mga makulista Baba tayo How's the water Hot Hot Mga makulista Ano Warm you too big So tamang tama Baka ayaw ni Isaiah Mainit Wuhu Wuhu Yeay Ligo Kame Wuhu Wuhu Ya api ayce ya Wuhu 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 Float 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 Oh my god Wuhu Wuhu O que é? O que é? É um pouco mais de bubbles. Você põe a isso? Ah, é um pouco mais. É um pouco mais de bubbles. Can you hold Isaiah? Can you hold Isaiah? O que é o que é o sabão? O que é? Não, não é? Não, não é? Oi, eu sei lá! Oi, eu sei lá! Oi, eu sei lá! Liligo também se Jaja! Jaja, ligo você, Jaja! Box! Como é o o o o o? Peram-me na-com. Ok. Peram-me na-com no o o o o o o o e eu tira na lobo. Naka-relax, mga mga olista! Naka-relax! Slip ka na! Slip ka na! Gobbles ni Ian, o si Ian? Ito yung ino-tubo ko. Sali ko, oo. Mas pahin naman. Diling na-go yung dalim. Let's go, man! Wala akong makita! Maalat yung tubig, mga mga kulista. Ba? Ba't kaya maalat? Ano yun? Naggamot nila sa chlorine? Makita ko sa inyo. Ilulubog ko yung camera ko. Sa tubig. Kung anong makikita natin. Ready na kayo, mga mga kulista! Iskawa tiw bare music rin? Iskawa siya pa ka. Waaarggggg Ang ba? Iskawa siya? Iskawa? Iskawa siya? Iskawa siya? Iskawa siya? Esqueix! 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 Então, vamos, vamos, vamos nos ver com a hotel que nós vamos encerrarmos. É uma das 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 do Jornado do Winter. não é que a gente não se arrumou mas não se arrumou o que eles chamam de infinito pool que nós nos reunimos na hotel no tempo no momento no vlogmos na infinito pool realmente não se arrumou porque é muito ruim e, at least isso não é, não é? e, oi 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lagi natin ng... Ano itong sabon? Sabihin naman yung bubble bath. Ha? Akala ko sabon. Pero tubig lang pala ito na nagpapabubbles. Ano ito? Ano sabon ba ito? Ano? Bubble bath daw mga makulista. Maalat siya eh. So siguro ito yung reason bakit Ano ito ah... Asin siguro ito. Baka may asin ito no kaya maalat. Woohoo! I can see a bit! I know! Oh! Ah ah ah! Box! Woohoo! Woohoo! Mamaya naliligo tayo. Malamig ba yung tubig sa kapila? I-try natin. Subukan natin. Ito lang! Punta tayo sa kapila. Dusong! Punta natin kapila. Oh! Slippery! The floor is slippery. Warm? Warm? It's not warm! Ah! It's freezing! It's freezing! Wuuu! Baka pwede tayo mag-request! Hi. See ya! Swim! Woohoo! Woohoo! Huhoo! Woohoo! O que é a calça? Cia? Cia! Eu estou prontos. Eu não sei se eu não sei se eu conseguir. E... O que é isso? O que é isso? O que é isso? oh 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 malamig ah 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 ali como nasusia um Hum, hum, hum... Némeinim na aking salameg. Ano pangós fazer? Matheus, nós vamos no balnear. Hum, hum, hum. Salameg! Hum, hum! Langó, langó! Seja um pouco na líp de produção aqui. Seja um pouco mais! Então, se você for know, estacionar. você não vai se sentir como... o o o o o o o o. Ah! Mas quando eu me desculpe, vai lá. E aí. E aí. Deixa eu te dar. Ok. Ok. Espere. E aí. 3, 2, 1... Ok. 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 1.3 metros 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 Estou perdido? Ano? Que lindo! Pairam na aca? Pairam na aca? Pairam na aca? Não, eu sou a Leni Robredo Leni Robredo Leni Robredo Leni Robredo Vice Presidente Dito Panglinas Leni Robredo 1,2,3,Go Muito lindo Muito lindo Como é que você está fazendo? Não Hm Da E um Espительно Espina 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 O que é isso? O que é isso? Não, você não é tão ruim. Você não é tão ruim. Você não é tão ruim. Não é tão ruim. Eu estou bem. Está bem. Está bem. Ou até, não sei onde. Não sei onde. Ready? 1,2,3, GO! Fui. 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 Fui tranquilo. Fui totalmente. Fui. E aí Oi! O meu bairro é um saizão, né? Vamos lá. Oh, é muito legal. Oh, não. Não, 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 não. Não tem os bambos. Não, 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 não Don't eat that. Don't eat the bubbles. Don't eat the bubbles. No, 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 no. Don't eat it. Don't eat it. Don't eat it. Don't eat 것. Don't eat it. Don't eat it. Don't eat it.